E com o futuro incerto, Gabriel, que mesmo após renovar o seu contrato nessa temporada com o Internacional, com um novo contrato de dois anos, recentemente falou que o futuro a Deus pertence e não quis falar sobre uma permanência na próxima temporada. O volante que após a sua lesão perdeu muito espaço no Internacional e mesmo após a venda do Johnny Pro Real Betis da Espanha, é um jogador que ainda não se sabe se permanece para o próximo ano. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o Maurício, que também segue nessa indefinição, o empresário dele que segue forçando uma saída do Internacional, ele recebeu uma proposta da MLS que o Inter recusou e quero te falar um pouco mais sobre o futuro do Maurício no Internacional. E também quero te falar sobre um pacotão que o Inter pode fazer do Santos, que foi rebaixado pela primeira vez na segunda divisão e dentro do plantel do Santos tem alguns jogadores que podem o Inter se interessar porque são jogadores que a partir do próximo ano podem virar boas oportunidades de mercado para o Internacional. Mas tudo isso eu quero te falar no vídeo hoje, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também as notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, primeiro link na descrição, Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para uma de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando aqui com as principais informações do Internacional e eu quero começar aqui realmente conversando com vocês sobre saídas do Internacional. Bom, primeiro, para quem não sabe, amanhã acontece, dia 9 de dezembro, as eleições do Internacional, que podem ser feitas via presencial por meio do gigantinho, o sócio ali entra por meio do portão 4, depois sai pelo portão 1, ou meio digital, onde vai ter um site que o Inter vai divulgar, que é votointer.com.br, e aí tu pode votar no candidato, óbvio que tu tem que ser apto a votar, o Inter tem cerca de 58 mil sócios aptos para voto, né, porque além de ter um ano como associado, né, quem vai votar precisa ter um ano como sócio do clube e além disso precisa estar com todas as suas mensalidades em dia, até agora o mês de dezembro. Então, a diminuição acontece, né, porque existe a agenda de players, tem sócios que o Inter conseguiu, por exemplo, 30 mil sócios nessa temporada, que, por exemplo, ainda não podem votar. Outra coisa que eu quero falar para vocês, falando até mesmo sobre saídas, a gente já tem algumas confirmadas. Primeiro, dois jogadores já se despediram no último jogo, por exemplo, contra o Botafogo. O Johnny está sendo vendido para o Real Betis, a tendência é que até o dia 27 de dezembro ele viaje para a Espanha, tá bom? Ele vai curtir agora um pouco a família dele, ficar aqui um pouco em Porto Alegre, viajar um pouco dentro aqui do Brasil, e depois ele vai para a Espanha para se reapresentar para o Real Betis, o Inter que está vendendo esse jogador por 8 milhões de euros. Além do Johnny, o Jean Dias também se despediu. O contrato dele vai terminar agora, no dia 31 de dezembro, e também está se despedindo. A tendência até mesmo é que ele até possa votar para o Caxias, para a disputa da SLC, foi um jogador que o Inter trouxe ali com uma aposta, com uma espécie de um alemão, mas não deu nem certo, não deu nem perto, que, por exemplo, foi o alemão, né, o alemão pelo menos conseguiu render algo internacional, e o Jean Dias, pela idade que tem, acabou não rendendo absolutamente nada para o Inter, e o contrato dele está acabando agora, e o Inter está se desfazendo dele. Além disso, os jogadores que têm contrato terminando agora, no dia 31 de dezembro, o Rodrigo Moleto também é um jogador que deve se despedir do Internacional, está pego no exame de doping, não tem muito o que o Inter fazer sobre essa situação, e também é um jogador que está se despedindo do Inter, ele que, infelizmente, foi um jogador que marcou uma certa história no Inter, ficou muito tempo no Internacional, estava desde 2019 no Inter, ficou 19, 20, 21, 22, 23, já tinha feito uma primeira passagem no Inter lá em 2013, foi um jogador que teve mais uma história relevante dentro do Inter, mas é um jogador que também tem contrato terminando, e vai sair do Internacional, porque não faz mais sentido o Inter ficar com esse jogador para a próxima temporada, já que não sabe quanto que ele vai poder atuar. Além desses nomes, o Romulo é uma situação que o Inter ainda não sabe, o Romulo é um jogador que o Inter ainda não sabe, se ainda vai adquirir de maneira definitiva ao Atletic Clube, é um jogador que custaria 13 milhões de reais, o Inter ainda não definiu essa situação, ou seja, custaria algo em torno de 2 milhões e meio de dólares, o Inter não definiu se vai comprar esse jogador, e dos jogadores que tem contrato terminando são esses. Outra coisa que eu quero te falar, são sobre saídas que ainda podem acontecer ao natural, caso do Campanharo, caso do Luiz Adriano, caso do Kehler, caso, por exemplo, do Dalbert, caso, por exemplo, do Gumalo, Nico Hernandes, do Carlos de Pena, que são jogadores que podem deixar o Internacional também, porque são jogadores que, em exceção do Gumalo, foi um jogador que conseguiu até performar bem, foi importante ali na semifinal da Libertadores, fez o gol no Maracanã, foi bem nas duas partidas, mas o caso de Pena foi um belo 2-22, porém esse 23 de Pena não é bom, ele tem contrato com o Inter, mas ainda não se sabe se ele permanece ou não para a próxima temporada, em função da cota de estrangeiros que o Inter vai querer fazer para o próximo ano. E tem um jogador que, por mais que renovou o contrato, ainda não se sabe se ele fica, que é o Gabriel. O Gabriel teve recentemente seu contrato renovado com o Inter, mas lá em São Paulo ele ainda falou, olha, o futuro é Deus pretence, não sei se eu continuo aqui para a próxima temporada, porque o Gabriel foi um jogador que perdeu muito espaço, principalmente com a chegada do técnico do Arthur D. O Gabriel perde muito espaço com a chegada do Cudê, ele tinha perdido espaço desde a lesão que ele teve no joelho, uma lesão de ligamento no joelho, uma partida contra o Santos em 2022. Ele volta esse ano, volta no Monte Reservas, mas atua algumas partidas nesses últimos jogos, ele até entrou nos dois jogos, entrou lá contra o Corinthians, entrou nesse agora também contra o Botafogo, mas é um jogador que perdeu espaço. Teve outros jogadores que passaram na frente dele, por exemplo, do próprio Arangos, jogando com um camisa 5 ao lado do Bruno Henrique, o próprio Romulo passou na frente dele em diversos momentos, o Matheus Dias, o Johnny passou na frente dele, mas o Johnny já está vendido, nem vou colocar esse nome, mas o Gabriel não se sabe ainda se permanece ou não para o próximo ano, tá bom? E o Maurício, o Maurício também é um jogador que não se sabe se permanece, o Inter recusou agora uma proposta de 40 milhões do Charlotte, que é um clube da MLS, o Inter que tem só 50% dos direitos econômicos dele e o Inter gostaria de receber ele internacional no mínimo 50 milhões de reais para ele. O Inter quer ficar com 50 milhões de reais para ele, que dá algo em torno de 10 milhões de dólares, é o que o Inter quer, 50 milhões de reais na mão e aí os outros 50%, é uma negociação que se um clube for comprar 100% dele, teria que comprar, por exemplo, por 20 milhões de euros, mas o Inter só vende o Maurício a partir de 10 milhões de euros, tá bom? Outra coisa que eu quero conversar com vocês falando sobre chegadas, porque a parte agora como o Inter é um clube que vai sim investir, o próprio Magrão falou nisso, que o Inter tem cerca de 80 a 100 milhões de investimento para o próximo ano, mas o Inter também não vai deixar de trazer jogadores que possam vir sem custos ou jogadores que possam vir de maneira mais barata e dentro do Santos, que por mais que foi um clube que foi rebaixado para a segunda divisão, o Santos não tinha um plantel para ser rebaixado, o Santos tinha um bom jogador e o Santos tem bons jogadores, tem por exemplo o goleiro João Paulo, que é um bom jogador, o zagueiro Joaquim, que é um zagueiro que ainda é muito novo, tem só 22 anos, já tinha feito um bom campeonato brasileiro ano passado pelo Cuiabá, eles tem por exemplo o meio atacante Jean Lucas, que foi um jogador que o Inter tentou três anos consecutivos e ele só voltou para o Brasil realmente porque ele queria tentar ajudar o Santos nessa situação, tem o Soteu do Questum, que é um baita jogador, tem por exemplo o Marcos Leonardo, mas esse é um negócio extremamente complicado, porque a tendência inclusive que já esteja por exemplo vendido para a Europa, mas enfim, tem diversos jogadores ali no Santos, até outros jogadores que por exemplo não vem jogando muito, por exemplo tem um centroavante chamado Júlio Furti, que é um bom jogador também, tem o Alfredo Morelos que não ganhou oportunidades, mas o Santos que contratou muitos jogadores, empilhou muitos jogadores no banco e não tinha por exemplo um técnico, uma comissão de futebol ali tão interessante, até por isso os três anos a gestão desse presidente do Santos, do Rui, dos três anos eles brigaram para não ser rebaixado por exemplo para a segunda divisão, mas o que eu quero falar por exemplo para vocês é que tanto se ganhar candidato A, tanto se ganhar candidato B, muito possivelmente o Inter vai tentar jogadores do Santos, jogadores que se destacaram e são bons jogadores e estão embaixo no Santos e o Santos vai prestar dinheiro para a próxima temporada, principalmente para conseguir montar um time, o Santos que antecipou diversas receitas esse ano para conseguir pagar salários e no próximo ano está com algumas situações bem complicadas, então dito tudo isso que eu falei, jogadores do Santos certamente a partir depois agora das eleições certamente o Inter vai tentar alguns jogadores em especial até mesmo o próprio Soteldo que seria uma contratação que faria muito sentido e até faria sentido ali junto por exemplo com o próprio Eduardo Cudê, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais essas informações, valeu, falou e foi!